A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de taxas de juros do financiamento habitacional na linha atrelada à poupança. A medida entra em vigor em 18 de outubro. A Caixa Econômica vai reduzir as taxas de juros da casa própria em 0,4 ponto percentual na linha poupança-caixa. A modalidade contará com taxas a partir de 2,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. O prazo para pagamento será de 35 anos, com opção de carência de seis meses para início do pagamento. A medida entra em vigor em 18 de outubro. Quando você tem um banco rentável, você tem um balanço muito forte e você tem um círculo virtuoso. Por causa disso é que a gente consegue ser tão competitivo. Vocês vão manter o mercado brasileiro forte, o mercado que mais emprega, o mercado que simplesmente mexe com 97 setores da economia brasileira. A Caixa também comemorou a marca de 300 bilhões de reais contratados em financiamento habitacional desde janeiro de 2019. O Banco Público tem 67% de participação na oferta de crédito habitacional no país. Nos últimos três anos, cerca de 6 milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria pela Caixa. O Banco Público tem 5 milhões de brasileiros realizaram o sonho da poupança. O Banco Público tem 5 milhões de brasileiros realizaram o sonho da poupança.